Baby, você não me ajuda, nem se ajuda Seu coração é um deserto, te trago a chuva Tem coisas que não dá pra lutar, mas você luta Mas tudo bem, eu sei quanto a vida é curta Lá no meu quarto, lá vai na lua Se amanhã não tiver nada pra fazer, a gente continua Seu bebê é muito fecho, ela se fecha bem, não roleu na rua Eu gosto muito do seu estilo, melhor ainda quando fica nu Ei, moza, entra na minha vida, força, sem pedir minha permissão Desculpa, me entromissão, que eu não paro de pensar na sua bunda Sentando bem, jogando bem, por cima vem, gosto demais Quando não vem, me deixa o quarto e liga o sim, te quero mais Gosta de quando eu puxo as aulas de food dentro da carteira Eu esperei pra te ter, esperei pra te ver, minha linda semana em final Juro que eu não faço ideia de como eu te achei Eu vim da favela e ela é parte de Fortale Eu fazendo rime, ela na aula de francês Essa aventura viveu um amor criminal Vou ligar pra BBL, ela não quer silicone, não A bunda gigante, o peito pequeno e um grande coração Ela ouve o som da trinta, ela vai no show e posta céu Ela não tá nem aí pra amor porque ela prefere Chanel Sou você então que me mantém acordado até nos dias de mais sono Meu sexo quente é companhia no outono Nessa calcinha eu vou te colocar no trono Pro seu coração quebrado, uma dose de prazer pode ser a cura Desculpa qualquer coisa então É que eu não paro de pensar na sua bunda Sentando bem, jogando bem, por cima vem, gosto demais Quando não vem, me deixa com aquele gostinho de quero mais Gosto de quando eu puxo as aulas de food dentro da carteira Eu esperei pra te ter, esperei pra te ver, minha linda, semana inteira Semana inteira Sem estar Semana inteira Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri